Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23. A parábola do semeador. Neste vídeo, vamos refletir sobre 7 aspectos da parábola. 1. Sentou-se. 2. A beira do lago. 3. Precisou entrar numa barca. 4. A multidão ficava margem. 5. Um semeador saiu a semear. 6. Produz fruto. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. 7. Comparação entre a semente e a palavra. 1. Sentou-se. A posição de sentar se expressa paz e dignidade. Os senhores sempre estão sentados, ao passo que os servos estão em pé, prontos a servir. O trono é o sinal de senhorio e autoridade. Jesus está sentado à direita do pai, o bispo está sentado em sua cátedra. É a atitude simbólica do juiz, que dá a sentença, liturgia. Ao administrar o sacramento da penitência, o sacerdote deve estar sentado, a fim de caracterizar o ato de absorver, como ação jurídica. 2. A beira do lago. A. A palavra lago aparece 11 vezes no Novo Testamento. B. O mar da Galileia é, na verdade, um grande lago. C. Quando está associado a um manancial, o lago simboliza a vida. D. Jesus sentou-se diante das multidões na montanha e à beira das águas. É. Ele sentou-se a primeira vez à beira do lago, e logo em seguida dentro do barco, que estava no interior do lago. Simbologia. Quem não ouve a palavra e a põe em prática, corre o risco de ficar à margem da vida, e de ser lançado no lago de fogo após a morte. 3. Precisou entrar numa barca. Os israelitas eram um povo agrícola, e não marítimo como os fenícios. Jesus lança a palavra de uma outra dimensão. A barca de salvação no Antigo Testamento era a arca da aliança. Jesus traz uma nova aliança em seu sacrifício, e a sua palavra é a nova barca de salvação das multidões. Jesus sentava-se na barca de Pedro, afastava-se da margem, e ensinava as multidões. 4. A multidão ficava à margem. Os discípulos haviam entrado na barca com Jesus, e se aprofundado no lago da sua palavra. A multidão podia ver e ouvir a palavra, mas ainda não estava inserida nela. Há um paralelo com Mateus 15, 25 a 27. Os cães, dóceis e humildes, comem as migalhas, pequenos fragmentos, do pão, palavra e pão da vida, dado aos filhos, e que caem da mesa. 5. Um semeador saiu a semear. Ao sair, ele se colocou em movimento, tomou uma atitude, exerceu uma atividade, praticou uma ação, e não uma reação. O semeador tinha um objetivo definido. Ele sabia o que fazer, onde, e como fazê-lo. Depois de sair e semear, restava guardar a reação diante da ação que ele havia praticado. Reflexão. Todo cristão recebe o Espírito Santo para agir em favor do reino de Deus, e não para reagir diante das circunstâncias. Somos protagonistas da vida, e não escravos do mundo. É preciso ter atitude, e com base na palavra, saber o local, a forma e o momento de agir. Em seguida, é preciso ter paciência para ver as sementes se transformarem em vida nova, a fim de colher os frutos daquilo que foi plantado. 6. Produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, 100. Símbolo da multiplicidade perfeita, da plenitude, e da felicidade celestial, 60. Base do sistema sexagesimal na Mesopotâmia, e consequentemente, de todo o Oriente, 30. Simboliza a plenitude da graça e da lei, e expressa a ordem e a justiça. Moisés e Jesus começaram a vida pública aos 30 anos. 7. Comparação entre a semente e a palavra. A palavra de Deus é uma semente espiritual, que depois de plantada, regada e germinada, cria raízes no coração do homem e produz frutos espirituais. Um povo espiritual, a semente espiritual é plantada pela pregação, regada pela oração e germinada pela fé. Seu fruto é o amor, o crescimento da semente vem de Deus. Precisamos do Espírito Santo, que recebemos no batismo, diariamente vivo e ativo em nossos corações. Esperamos que este resumo, tenha plantado várias sementes de fé, esperança e caridade em seu coração, e que você saia a semear, com alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.